Gente, vou apresentar para você que essa novidade que a DAC está trazendo aí, que é o adaptador conhecido como Quick Couple. O Quick Couple é um adaptador de engate rápido, que serve para agilizar o trabalho na oficina de aerografia. Você tem o seu aerógrafo, normalmente esse aerógrafo já tem um adaptador que sai a mangueira. Como que funciona esse adaptador Quick Couple? Você vai poder ter quantos que você quiser, por exemplo, eu quero ter mais três, quero ter quatro aerógrafos. Então eu vou comprar, no caso aqui, esse já vem com um e você compra os adicionais para somar o número de aerógrafos que você quer. Então você vai comprar esse aqui que já vai no seu aerógrafo. Um engate macho e um engate fêmea. Então a mangueira de aerografia do compressor já vem aqui e engate rápido, gente. Olha só, rapidinho você tira e coloca o aerógrafo na linha de ar. Você tendo mais aerógrafos, quantos aerógrafos a mais você tiver, você adiciona os engates machos para acoplar na linha e fazer o seu trabalho, trocar os aerógrafos na mesma linha de ar, que é muito mais fácil do que ter, no caso aqui, quatro linhas de ar para abastecer os seus aerógrafos. Fica aquela confusão, aquela sujeira e muito mais difícil de fazer também. Você tem que dividir a linha e ter quatro mangueiras, as mangueiras se embolam e coisas do tipo. Aqui não, fica muito mais fácil. Um aerógrafo acopla, desacopla, outro aerógrafo acopla, desacopla. Você pode um dia usar um só, no dia quiser usar dois, usa dois. Quer dizer, vai facilitar bastante a sua vida na troca até de cores e tamanho de bico de aerógrafo aí, se você já tem mais de um aerógrafo na sua oficininha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí